Cadê o grito da galera? Ela não era boa É, já tá me encerrado Quase morri do coração Quando ela me tornei dor Não aguentei o seu apelo Me amarrei, demorou Ela me ajudou o tempo inteiro Eu perdi o que o servidor Eu me servido de ferro E voltei em cada dor Indocente, apaixonado Eu estava bem estrente E nunca me deu, mas fora de amor Que cilada, desilusão Ela me moscou Ela abusou do meu coração Não era boa Não era, não era boa Cilada Não era boa Não era, não era boa Cilada 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 Abre, amém Fazer o momento de caçar A minha irmã Cilada 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 Ela abusou Ela abusou Ela abusou Ela abusou Amaraqu, amaraqu. É muito bonita, é muito bonita. É muito bom. Um beijão!